É importante que a gente ressalte a posição do Grupo Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro. Nós apoiamos o plano, o terceiro plano nacional de direitos humanos, que para nós é um plano comparado aos anteriores que saíram do governo Fernando Henrique Cardoso, é um plano progressista, é um plano que avança em uma série de questões. Entretanto, já neste plano, a questão da comissão da verdade já tinha sido encolhida, digamos assim. Então, naquela primeira versão do plano, no terceiro plano, esta comissão da verdade, que nós desejávamos da verdade e justiça, já estava comprometida. Quando veio o retrocesso, mais comprometido ficou. Porque quando se substituiu de uma forma, inclusive perversa, de uma forma que todos nós estamos extremamente indignados, se recuou em nome de uma pseudo-governabilidade, em nome das alianças que se tem com empresários e militares que a espaldaram a ditadura, se recua substituindo a expressão repressão política, período de repressão política, que é o período da ditadura militar, de 64 a 1985, se substitui por conflitos políticos. Isso é uma coisa muito séria, porque não só descontextualiza historicamente o período de ditadura militar. Conflito político pode ser qualquer coisa. E retira, principalmente, a responsabilidade do Estado. Que terrorista foi o Estado. Então, é importante que a gente possa esclarecer à população que, quando os conservadores e saudosistas de plantão da ditadura falam de que houve erros de parte a parte, de que houve crimes de parte a parte, a gente tem que colocar o seguinte, a oposição armada, a luta armada, nas suas ações, em momento nenhum, torturou, em momento nenhum, escondeu corpos, em momento nenhum, prendeu ilegalmente ninguém. A figura do desaparecido político é uma figura perversa, que a gente tem que pensar o que é isso, que some-se com a pessoa e a família fica achando que o cara está vivo. A gente tem familiares que não mudam de telefone, que não mudam de endereço, achando que um dia o filho pode aparecer. Na realidade, todos nós que cometemos ações contra a ditadura militar, que fizemos oposição a ditadura militar, armada ou não, essa oposição, todos nós respondemos a processo. Todos nós, ou fomos presos ilegalmente, ou fomos sequestrados, ou fomos desaparecidos. A gente quer uma efetiva comissão de verdade e justiça, onde o terrorismo implantado pelo Estado brasileiro, no período de 64, 85, seja investigado, esclarecido e seus agentes responsabilizados. Legenda Adriana Zanotto